A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44 Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Queridos irmãos, queridas irmãs, Toda a expectativa do povo de Deus, da vinda do Salvador, do Messias, Quando acontece esta chegada, a visita, ele não foi reconhecido. Não foi devidamente acolhido. O Evangelho que ouvimos, nos revela uma face muito humana de Jesus. Jesus chorou sobre Jerusalém, Ao ver que aquela que ficou a sua cidade, não reconheceu a sua visita. Queremos pedir a nosso Senhor, Que a Jerusalém de hoje, que pode ser o coração de cada um de nós, Não se recuse a reconhecer Aquele que vem Em nome do Senhor, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. É a palavra de vida eterna. Aquele que vem